Ô galera, povo lavado, remido, escolhido, preparados pra morar nos céus, povo que foi lavado no sangue do cordeiro, povo que vai orar comigo e ser abençoado e abençoar a vida das pessoas. Bom dia, bom dia povo maravilhoso, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Bom dia Marcos Gobi, bom dia povo, bom dia Aracatuba, bom dia Brasil, bom dia São Paulo. Estamos aqui mais uma vez para realizarmos o nosso culto de adoração a Deus, nosso culto de oração pela madrugada e eu tenho certeza que hoje é um dia muito especial que Deus vai manifestar o poder dos céus para abençoar os seus escolhidos, glória seja dado ao nosso Deus. Quem mais que já está ali, tem ali outra foto, não sei ainda quem é, mas com certeza vai ser abençoado quem já está chegando ali. Bom dia Marcão, bom dia, bom dia, bom dia, glória a Deus. Ô Adriana Ferracioli, bom dia, bom dia povo lindo, maravilhoso, lavado e remido, glória a Deus, povo que com certeza irá morar nos céus. E eu também quero fazer parte desse povo, porque nós estamos aqui preparando a cada dia, a cada momento, a cada instante para estarmos preparados para o arrebatamento da igreja que com certeza está muito próximo. Eu louvo a Deus pela tua vida, eu louvo a Deus pela vida de cada irmão nessa madrugada, de cada irmã, de cada criança que vem para orar conosco, para serem abençoados. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia para a Marineide, glória a Deus. Quem mais que já está chegando por ali, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Mais uma vez, o Senhor está nos concedendo aqui o privilégio, a honra, o prazer de estar falando com ele e ele com certeza está nos ouvindo e vai nos responder. Bom dia José Vilma, ô glória, povo abençoado, povo corajoso, que bom ter vocês aqui comigo, que maravilha, que coisa linda o Senhor está fazendo na vida dessas pessoas. Quem vem para orar conosco, bom dia para a Bianca, glória a Deus. Oi Bianquinha, bom dia minha linda, glória a Deus. Bom dia, cadê a Carol Melo, que ainda não chegou? Deixa eu perguntar, cadê a Angélica Frábio, hein? Também faz tempo, olha quem apareceu aqui, glória a Deus. A Eva Paulinho, oi Evinha, bom dia minha linda, que Deus te abençoe você e a tua casa, a tua família aí. Louvado seja o nome do Senhor, seja bem-vinda minha linda e continue vindo toda meia-noite a orar conosco. É um prazer, é uma honra e é bom começarmos o dia na presença do Senhor. É bom começarmos o dia falando da grandeza do Senhor, sendo abençoado, porque Deus tem prazer em abençoar os teus filhos. Falando nisso, eu estava lembrando aqui da Angélica Frábio, da Ana Laura, que faz tempo que não aparece aqui. O Davi Lopes, glória a Deus. Cadê a Vitória Castilho? Cadê a mãe dela? Cadê esse povo, hein, que faz tempo que não aparece aqui? Cadê o Biel? Cadê a Cristina? Cadê a Helena Lopes, a Lígia, a Patrícia? Cadê a... Cadê a Suleme? Cadê a Dália? Glória a Deus. Vai convidando aí pessoas, vamos abençoando a vida das pessoas. Oi, Marcos Andrade, bom dia. Marlene, bom dia, Marlene. Cadê o Marcio? O Marcio com certeza vai aparecer por aqui já, já. Pra nós orarmos juntos. Glória a Deus. Que bom que estamos juntos, né, amados? Que bom que o Senhor está nos dando essa oportunidade. Que bom que o Senhor está fazendo a obra dele nas nossas vidas. E nós tentando fazer o de melhor para agradar ao Senhor, nosso Deus. Louvemos ao Senhor, porque Ele é bom. E a graça e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Olha, a Carol chegou. Bom dia, Carol. Glória a Deus, que Deus te abençoe. E o Marcio também já está conectado. Oi, Marcio. Saudades, meu amado. Não veja a hora de chegar domingo pra nós reencontrarmos. Bom dia, Pastor Jaime. Que bom, Pastor Jaime, que você está aí também. Um abração aí pra Mara. Um abração aí pra todos vocês que estão conectados. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Por Ele ter nos dado aqui o privilégio, a oportunidade de juntos estarmos falando da grandeza do Senhor. É muito bom. É um prazer muito grande estar aqui com os irmãos. Coloque aí o copo com água, a peça de roupa, a fotografia, os documentos. Pra nós estarmos pedindo a Deus que unja, que transforme, que abençoe, que realize sonhos e milagres. Que faça o seu pedido acontecer. Então vamos acreditar nessa madrugada que Deus quer nos abençoar. E com certeza Ele quer. Porque Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Amém? Glória a Deus. Então coloque o copo com água, a peça de roupa de alguém, a fotografia de alguém, o documento seu ou de alguém que está precisando. De uma graça de Deus, um alguém que precisa que o Senhor realize milagres e sonhos. Um alguém que o Senhor precisa abrir as portas. Então vamos colocando aí as coisas boas vão acontecer se você acreditar. É importante acreditar porque é a fé que move as mãos de Deus. É a fé que faz nós sermos abençoados. Então, queridos, acredite aí no poder de Deus. Coloque também a chave da casa, do carro, da moto e nós vamos interceder a Deus. E Ele vai dar o de melhor a nós. Queridos, eu estou colocando a casa em ordem por enquanto. Amanhã vou refazer o caderno de oração. Então eu já te falo. Se você quer que ore por você ou pela tua família, envie os nomes. Pode até ser. É no comentário dessa live que nós vamos estar amanhã já mudando ali. Colocando o caderno de oração em dias para nós orarmos. Então, se você quiser oração ou quiser que ore por alguém, envia um nome aí. O pastor ore por mim, para fulano, para cicrano, para deutrano. Coloca os nomes aí separadinhos para a gente não entender que é uma mesma pessoa quando tem dois nomes. Então, queridos, vamos ir preparando aí para sermos abençoados. Hoje é um dia especial que Deus escolheu para nos abençoar. E se você crer no poder de Deus, no poder da oração, chegou o momento de você exercitar a tua fé para receber a graça e a benção de Deus. O nosso irmão Marcos Gobe já está pedindo oração para a vida da Ana Laura Vitro Ferreira. Nós vamos orar por ela. Com certeza eu vou colocar depois o nome dela no caderno. Coloque aí meu nome, pastor, por favor. A Lu Panini está pedindo para colocar o nome dela. Com certeza, Lu. Nós vamos orar por você, a Luana, né? Nós conhecemos, nós chamamos ela carinhosamente de Lu, mas nós vamos estar orando por ela. Viu, Luana? Acredite aí no poder de Deus. A Eva Paulino também está pedindo para colocar o nome da filha dela que está enferma. Ô, meu amor, manda o nome da sua filha aí. Coloca o nome de toda a sua família, se você quiser aí. E nós vamos estar orando. E Deus vai estar curando. A Lu está pedindo Ângela Maria Habermann. A Habermann, não sei se é mãe dela, quem que é, mas é da família, né? E nós vamos colocar o nome sim. Então nós vamos estar a Natália. Tá bom, Evinha? Nós vamos orar para a Natália desde hoje. E Deus de hoje também estaremos orando em favor desses nomes que eu já citei aqui. E terminando a lágrima, eu já vou pôr esses nomes no caderno de oração. E a partir de hoje estaremos orando por eles, por elas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Bendito seja o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Preparados aí para receber as bênçãos de Deus? Prontos aí? Cadê a Lu? Cadê a Débora Rana, hein? Também não está aqui a Rana? Glória a Deus. Mas nós vamos orar, queridos. E Deus vai nos dar a vitória. Louvemos ao Senhor porque Ele é bom. E a misericórdia dEle dura para sempre. Prontos? Preparados? Então vamos falar com Deus. Soberano e Eterno Deus, Pai de Graça, Poder do Misericórdia, Deus de Amor e Bondade. Estamos aqui mais uma vez na Tua presença, Senhor. Te peço, meu Deus, que o Senhor venha abençoar as nossas vidas. Que o Senhor estenda as Tuas mãos potentes e poderosas. Que o Senhor nos abençoe. E que toda honra, glória, louvor e adoração seja entregue a Ti nessa madrugada. Meu Deus, nós estamos aqui porque nós acreditamos no Teu poder. Acreditamos na Tua Palavra. E ela nos garante que tudo aquilo que nós pedirmos, se nós tivermos fé, nós alcançaremos. Então nós queremos nessa madrugada pedir, Senhor, que venha abençoar o nosso lar, a nossa família, que venha abençoar o nosso teto, que venha abençoar o nosso salário, que venha abençoar os nossos celeiros, o pão sobre a mesa. Obrigado, meu Deus, pelo ar que respiramos por mais um dia de vida. Senhor, abençoa, meu Deus, esse casal que está orando comigo. Abençoa essas irmãs que estão orando, esses irmãos, essa família. Senhor, estenda as Tuas mãos potentes e poderosas em direção a essas pessoas. Eu louvo, Senhor, o Teu nome, porque Tu és bom. A Tua infinita bondade e misericórdia dura para sempre. E nós cremos, Senhor, no poder da oração, nós cremos no Teu poder e na graça divina. Senhor, como disse o apóstolo Paulo, a Tua graça nos basta. Por quê? Porque se estivermos debaixo da Tua graça, tudo de bom e tudo que pedimos vai acontecer. Que o Senhor continue nos dando a bênção. Nós não somos merecedores, somos pecadores falhos, mas o Senhor tem nos amado e a Tua misericórdia tem perdoado todas nossas fraquezas e pecados. Também Te pedimos nesta noite, Senhor, que contenha compaixão de nós. Não permitem que o diabo nos engane, não deixe, meu Deus, nós pecarmos contra Ti. Não deixa, meu Deus, nós desonrarmos o Teu nome com atitudes, com coisas que não Te agradam, com palavras, meu Deus, torpes. Mas que o Senhor tenha misericórdia e coloque nos nossos lábios palavras que edifica, que leva a paz, a salvação, a cura, que leva o milagre, a confiança, a esperança. Palavra, meu Deus, que faz as pessoas ficarem confiantes. Que o Senhor usa-nos como instrumento, um vaso em Tuas mãos. Que o Senhor abençoe todos que estiverem enfermos, liberando a cura, Senhor. Que essa madrugada seja uma madrugada especial, uma madrugada divina, uma madrugada de fé, de bênção. Uma madrugada de realizações, de sonhos e milagres. Que o Senhor, meu Deus, opere maravilha em nossas vidas. Libere a cura a quem estiver enfermo. Libere as bênçãos, Senhor, sobre nós. Que caia dos céus todas as bênçãos que necessitamos para esse dia. Muita saúde, muita paz, muitas bênçãos. Que seja, meu Deus, realizados os nossos sonhos. Que esses pedidos que estão sendo feitos agora, seja atendido para a glória e honra do Teu poderoso e santo nome. Senhor, que o Senhor manifeste agora o Teu poder, enviando os anjos que tragam a resposta de cada pedido. Que o Senhor, meu Deus, unja esse copo com água, essa peça de roupa. Que o Senhor, meu Deus, consagra, meu Pai, esses documentos e essas fotos. Que o Senhor abençoe essas chaves, meu Deus, e nos proteja de todo o mal. Meu Deus, libera aí, Senhor, a unção do Teu Espírito sobre cada um dos Teus filhos. Que o Espírito Santo ilumine nossos passos e guia-nos nas heredas das águas tranquilas. Que o Senhor, meu Deus, manifeste o Teu poder sobre nós. E que tudo quanto o nosso coração estiver almejando, que seja para honra e glória do Teu nome, para edificação de almas, de vidas, que o Senhor esteja nos concedendo. Conceda-nos as bênçãos materiais. Senhor, aquela pessoa que está pedindo, meu Deus, eu não sei o que eles precisam, mas se eles estiverem pedindo casas, carros, estiverem pedindo, meu Deus, essas bênçãos que vai ajudá-los na vida espiritual que o Senhor esteja concedendo, agora, para a honra e glória do Teu nome. Meu Deus, que o Senhor libera aí a libertação para essas pessoas que estão aprisionadas na corrente de Satanás, usando drogas, tendo o vício de tabagismo e alcoolismo. Quebra, meu Deus, essa maldição, quebra este mal, expulsa esses demônios, liberta essas pessoas. Não deixa, meu Deus, os Teus filhos ficarem atolados em dívidas. Que o Senhor abençoe, meu Deus, prosperamente a vida dessas pessoas, as vidas financeiras, a vida espiritual, material, conjugal e familiar, que o Senhor esteja abençoando agora. Não deixa o inimigo atrapalhar na vida dos casais, não deixa o inimigo colocar contendas, ciúmes, não deixa o inimigo fazer as pessoas brigarem, se separarem, Senhor. Que aumente o amor de cada casal, que aumente o amor dos filhos, dos pais, dos irmãos, dos cunhados, dos primos, dos avós e dos netos. Meu Deus, abençoe todos os irmãos que nessa madrugada oram comigo. Abençoe a minha esposa, Senhor. Abençoe as minhas filhas. Que o Senhor cubra meu lar e minha família com o Teu sangue de proteção. Que o Senhor nos dê a graça e a paz. Alimenta o espiritual, Senhor. Que o Senhor abençoe o nosso celeiro. Abençoe a Gislaine, o Roberto. Abençoe a Caroline, abençoe o Gilberto. Abençoe a Letícia, o Diego, o Samuel. E abençoe também a Letícia, o Diego, o Samuel. Abençoe a Eliane, a Graziella e a Isabel. Abençoe a Caroline, abençoe as nossas crianças. A Helena, a Ana Laura, o Pedrinho. Abençoe todos os netos da nossa irmã José Vilma. Abençoe, meu Deus, a Heloísa, a Mariana. Abençoe a Vitória Castilho. Abençoe a Yasmin. Meu Deus, arranca todo o mal. Aquela nervoso, aquele nervosismo da Yasmin, Senhor. Cura, liberta, abençoe. Abençoe aquele povo lá da Paraíba. Abençoe aquele povo lá do Ceará. Abençoe os meus parentes do Pernambuco. Abençoe os meus parentes de São Carlos, do Paraná. Abençoe as minhas sobrinhas lá na Suíça, com toda a sua família. Abençoe as minhas sobrinhas aqui de Aracatuba. Abençoe os meus primos, Senhor, onde eles estiverem. A minha irmã, cubra com teu sangue. Abençoe os meus sobrinhos. Abençoe os meus cunhados. Abençoe, Senhor, toda a minha família, Pai. Em nome de Jesus, Pai eterno. Que o Senhor abençoe a minha família, semeadores de Cristo. Esses filhos maravilhosos que o Senhor me deu. Que o Senhor cuide deles. Cuide, meu Deus, enquanto dormimos. Cuide, meu Deus, durante o dia. Proteja, meu Deus, com teu sangue. Ó Jesus Cristo, para que nenhum mal nos aconteça. Que o inimigo não se aproxime. Que o inimigo seja derrotado. Que o inimigo seja expulso. Em nome de Jesus, meu Deus, tira para bem longe de nós tudo aquilo que não presta. Aquilo que não ajuda. Aquilo que não edifica. Tira para bem longe os invejosos. Os sustiquentos. Os avarentos. Os mentirosos. Os caluniadores. Os falsos amigos. Os malfeitores. Os marginais. Os ladrões. Os salteadores. Afasta de nós os estrupadores. Que o Senhor tira para bem longe tudo aquilo, meu Deus, que não serve, que não nos edifica. Meu Deus, que o Senhor leve para bem longe aquelas pessoas que têm inveja, meu Deus. Que o Senhor leve para bem longe aquelas pessoas que caluniam nossas vidas. Que fuxica das nossas vidas. Que nós sejamos, meu Deus, limpos, purificados pelo sangue de Jesus. Lavado pela tua graça e bondade. Meu Deus, eu quero te pedir a tua misericórdia. Que o Senhor estenda as tuas mãos para a glória e honra do teu nome. Meu Pai, abençoa essa irmã que ora pela tua casa. Esse irmão que ora pela tua família. Essa irmã que ora pelo seu esposo. Esse irmão que ora pela sua esposa. Essas pessoas que oram pelos seus filhos. Que o Senhor visite nessa madrugada. Abençoa a nossa nação brasileira, Senhor. O povo brasileiro. Coloca a tua unção e a tua graça sobre nós. Meu Deus, que o Senhor estenda as tuas mãos santas, protetoras e abençoadoras. Abençoando o nosso presidente, os ministros, os senadores. Abençoa os deputados federais, os governadores, os deputados estaduais, os secretários. Os prefeitos, os vereadores, as nossas autoridades. Que o Senhor, meu Deus, cubra com teu sangue todo aquele profissional que trabalha, meu Deus. Incansavelmente para ajudar a população. Tais como os médicos, os enfermeiros. Que o Senhor abençoa, meu Pai. Todo o povo, meu Deus, que trabalha, meu Deus, para abençoar o teu povo. Meu Deus, tira os corruptos do medo das políticas, meu Deus. Tanto da nossa cidade, como do nosso estado, como do nosso país, como do Brasil inteiro. Que o Senhor permita, meu Deus, que pessoas ungidas, pessoas consagradas, estejam no poder para nos abençoar. Para abençoar a nossa nação. Para fazer a nossa nação, a nação próspera e abençoada. Em nome de Jesus, eu te peço as bênçãos sobre todos. Que o Senhor, meu Deus, manifeste a tua graça e o teu amor. Meu Deus, que esse dia que se iniciou, seja um dia para nós, de muitas bênçãos, realizações de sonhos. Que milagres aconteçam, que seja próspero tudo aquilo que fizermos. Que o Senhor esteja no controle de nossas vidas, no centro da nossa vida. Que o Senhor, meu Deus, esteja guiando todos os nossos negócios. Abençoando os nossos falares. Que o Senhor perdoe nossos pecados. As nossas falhas. Purifica-nos agora, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, abençoa todo esse povo que está orando conosco, meu Deus. Tu és um Deus verdadeiro, fiel e justo. Abençoa o Marcos Gobi, a Mara. Abençoa a Duda e toda a família, meu Deus. Abençoa a Adriana Ferracioli. O Ney, a Isabela, Senhor. Cubra essa família com a tua graça. O Marcos Gobi. A Mara, a Silmara, meu Deus. A Duda. Vai abençoando a Marineide, Carlos Antônio. Abençoa os filhos. Abençoa as noras e netos. Meu Deus, abençoa José Vilma. Abençoa Edivaldo e toda a família, Jesus. Os filhos, as filhas, o filho, a noro, os gêmeos, os netos. Abençoa, meu Deus. A Gislaine, o Roberto e a Carolina. Glória, Deus. Abençoa, meu pai, a Eva Paulino. Com a sua filha, que ela está pedindo oração. Que ela seja curada agora. Em nome de Jesus. Visita a Natália agora, Senhor. E cubra ela com a tua graça e com a cura. Abençoa a família da Eva Paulino, meu Deus. Derrama da tua graça. Abençoa a Ivanilde, o Marcos, a Mariana, a Heloísa. Visita, meu Deus, essa família em nome de Jesus. Abençoa a Marlene, o Márcio. Abençoa, meu Deus, esse povo. Derrama a tua graça, o teu amor, a tua paz. Ó que pai querido e amado. Eu te peço, nessa madrugada, abençoa a minha neta Carolina, que está orando conosco. Todas as nossas crianças. Pastor Jaime, amara, Senhor. Cubra com o teu sangue, com a tua graça, com a tua proteção. Abençoa o teu filho, Senhor. Libera aí as bênçãos que ele está precisando. Em nome de Jesus. Pai, abençoa a Lu, Panini, meu pai. Estenda as tuas mãos sobre ela. Abençoa, meu Deus, toda a sua família. Que o Senhor abençoe, meu pai, a nossa irmã Luana, que é a Lu e a sua família, meu Deus. A Maria Habermann Panini. Cubra com a tua unção, Senhor. Que nessa madrugada, essas pessoas recebam a graça e a bênção sobre a vida delas. Em nome de Jesus e toda a família. E a meu pai, que o Senhor estenda as tuas mãos, Senhor, sobre cada pessoa que nessa hora está clamando por graça e misericórdia. Ajoelha, Senhor, o seu esposo. E abençoa toda a sua família, meu pai. Em nome de Jesus. Pai querido, eu creio muito no teu poder e na tua unção, Senhor. Cubra-nos com o teu poder, com a tua graça. Ó, pai amado, eu te peço nessa madrugada que visite a todos, em nome de Jesus. Que esses teus filhos recebam aí as bênçãos dos céus. Receba aí a unção do Espírito Santo. Receba aí a graça de Jesus. Que eles sejam abençoados nessa madrugada, em nome de Jesus. Consagra aí, unja esse copo com água, essa peça de roupa, essa fotografia, esse documento, as chaves que foram colocadas e todos os objetos. Que o teu nome seja glorificado nessa madrugada, em nome de Jesus. Amém? Assim seja. Amém, Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. E assim seja para todo o sempre. Amém. Querido, você colocou o teu copo com água. Querido, você colocou o teu copo com água aí, ó. É só agora tomar com fé. Acredite aí no poder de Deus e na oração. E faça agora esse ato profético na sua vida, com muita fé e esperança. Que Deus vai realizar os teus sonhos e você vai ser mais que abençoado em Cristo Jesus. Toma a tua água com fé. Glória a Deus. Cadê Marcos Godin? Ô Marcos Godin, tu não perguntou porque o estúdio está novo ou não? Diferente, né? Ninguém perguntou isso. Glória a Deus. Opa, tem os nomes aqui que eu vou colocar no caderno. Para Deus abençoar. Quem está pedindo é José Vilma, né? Nós vamos orar sim. Para Isabela, para o Gustavo, para a Joélia, para a Bete, para a Elis Regina. Nós vamos orar por todas essas pessoas. Vou colocar no caderno. Glória a Deus. Pois é, Marcos Godin. A Lia me expulsou. Me expulsou de casa agora. Eu saí do quarto e estou morando no sofá agora, Marcos Godin. Na sala. É nada, Marcos. É brincadeira. A Lia, você sabe que jamais faria isso, né? É porque eu trouxe aqui para a sala o computador para me fazer um monte de coisa que eu tinha que fazer que estava atrasado e vou ter que continuar amanhã. Aí a minha mesinha está toda aqui na sala. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer a lágrima na sala mesmo para já ficar tudo pronto para amanhã eu continuar o serviço. Glória a Deus. Você está reformando, não, Marcos? Foi para mim trabalhar durante o dia e amanhã eu tenho que continuar trabalhando, então. Ó, trabalho, viu? Não vai pensar que sou preguiçoso, não. E amanhã eu tenho que fazer muita coisa aqui. Por isso que eu já deixei tudo por aqui. E que Deus abençoe os amados, irmão. A Lia disse que sabia que tinha o dedo da Lia. A Lia jamais faria isso, Marcos. É, glória a Deus. Ali é um amor, um anjo de Deus. Glória a Jesus. Queridos, não lembrem que nós estamos chegando no dia 1º de novembro. É o nosso culto de ação, de graça, de agradecimento a Deus por mais um ano na live, madrugada com Deus. E eu conto muito com a presença. Eu conto muito com a presença de todos vocês aí. Não se esqueça que cada casal tem que trazer um prato de salgada e um refrigerante. E nós vamos, depois do culto, estarmos ali, passando alguns minutos juntos. Lembrando que é o aniversário da nossa irmã, José Vilma. Glória a Deus. José Vilma, Deus te abençoe. Já vou começando antecipando as bênçãos sobre a tua vida. Mas, com certeza, nós vamos orar por ti e nós vamos lhe dar um abraço bem caloroso de abençoador. E você vai ser abençoada, querido. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Ó a Lu, a Luana, diz que vai levar um bolo. Ô, benção. Ô, Luana, nós vamos comer um bolo aí bem gostoso que você vai levar. Eu adoro comer essas coisas. Comer salgadinho e doce é comigo mesmo. Glória a Deus. O José Vilma, eu já estou quase bom, já estou quase descansado. Ontem foi uma tristeza para mim fazer a live. Minhas meninas aqui precisam ficar toda hora chamando para me acordar no sofá. E já era 15 para meia-noite, eu estava dormindo, desmaiado no sofá. Mas, graças a Deus, já estou recuperando bem a canseira. É que eu fiquei a noite anterior da viagem, teriam acordado, já era 3 horas da manhã, quando a gente ia para a cama. 4 horas tinha que sair para ir para o aeroporto e nós nem deitamos. E nós viajamos o dia inteiro. Chegamos aqui 3 e meia da tarde. Cheguei em casa, tomei banho e fui ao dentista. Quando eu cheguei do dentista, eu já era 7 da noite. Deitei no sofá e só Deus na calma. Dormi que se não chama meia-noite, ia passar direto. Mas eu já estou bem, graças a Deus. Já recuperei bem a saúde. Deixa eu mandar aqui o meu carinho para o Dadi Gas, lá de Guararapes. Ô, Dadi, faça um esforço e venha aí no nosso culto do dia 1º de novembro. Anote o endereço da igreja aí, ó. É rua Franklin Leal 578, Jardim Marama, entre o Rondon 4 e o depósito baratão material de construção. Não tem nem como errar. E eu gostaria muito que você viesse. É um prazer e uma honra muito grande. Amém? Ei, José Bilbo, o duro que eu fui ontem no dentista e ainda não resolveram nada, meu Deus. Acho que dia 1º de novembro eu ainda não estou ainda com os dentes amolados e afiados. Aí, ó, o Marcos colocou aí o Dadi, o endereço da igreja, tá bom? Então vem aí que vai ser uma honra, um prazer muito grande receber. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. A graça do Senhor salvador Jesus Cristo, o amor de Deus. E a comunhão com o Espírito Santo esteja vivendo em cada coração, agora e para todos. Sempre amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Durmam com Deus. Tenham todos um dia abençoadíssimo por Deus e sonhos realizados. Estão em posse da tua bênção, porque eu profetizo agora essas bênçãos sobre a tua vida, sobre o teu lar e sobre a tua família. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Ô, Dadi, eu vou ver se a sua tia vem no culto, tá? Pra você aproveita e revê-la. Glória a Deus. Vou chamá-los, vou convidá-los. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. O meu carinho todo especial pra cada um de vocês. Que vocês durmam com os anjos, protegidos pelo Espírito Santo. Que vocês sejam ricamente abençoados nesse dia que se iniciou. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Beijo no seu lindo coração. Durma com Deus. E até a meia-noite, se Deus nos permitir, com vida e saúde. Amém? Amém.